Olá, boa tarde. Quinta-feira, 18 de agosto. Dia de ficar por dentro das boas notícias. E a primeira delas contraria o cenário econômico do Brasil. O site do Portal Mais Emprego do Governo Federal oferece quase 20 mil vagas nesta semana. Em Minas Gerais, são oferecidas quase mil oportunidades. A maior parte dos postos de trabalho é para a linha de produção de empresas, operadores de telemarketing e vendedor. Quem se interessar pode fazer o cadastro online ou pessoalmente em qualquer agência CINE. Mais informações no site que aparece na sua tela. Novas instalações do projeto Criança Esperança em Belo Horizonte completam um ano. Lauro Mendes foi até a unidade localizada no bairro Serra e traz mais informações para a gente. Na manhã desta quinta-feira, foi comemorado um ano da inauguração do novo espaço do Criança Esperança em BH. E agora eu converso com o Leonardo Coelho, que é coordenador do espaço. Leonardo, o projeto já cresceu desde quando foi reinaugurado. E agora, quais são as perspectivas daqui para frente? Bem, nós temos várias perspectivas que nos enchem de alegria. Estabelecer inúmeras parcerias com entidades para promover o mundo do trabalho. Experiência de aprendizagem, de primeiro emprego. Então, a nossa perspectiva é aumentar essas parcerias e assim poder contribuir com o desenvolvimento dos educandos que passam aqui pelo espaço Criança Esperança. Muito obrigado, Leonardo. Lauro Mendes, para o Giro. O espaço atende cerca de 1.200 crianças e jovens com idade entre 6 e 24 anos. E agora é oficial. O Conjunto Moderno da Pampulha recebeu o Certificado de Patrimônio Cultural da Humanidade. Os detalhes com Clara Senra. O Conjunto Arquitetônico da Pampulha recebeu o Certificado de Patrimônio Cultural da Humanidade na categoria Paisagem Cultural Moderna nessa última quarta-feira. Estavam presentes na cerimônia o Ministro da Cultura, Marcelo Caleiro, o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, além de outras autoridades. O título promete trazer melhorias para a cidade. E temos avanços no campo da medicina. Cientistas brasileiros criaram nanopartícula que pode deixar o vírus HIV inativo. O procedimento desenvolvido pelos pesquisadores é capaz de detectar e eliminar o vírus em bolsas de sangue para doação. Com a nova tecnologia, os cientistas conseguiram reduzir a infecção viral em 50%. O giro fica por aqui, mas você pode continuar com a gente nas nossas redes sociais. Até a próxima, tchau!